Boa noite. Em 2011 foi escolhido o Ano Internacional da Química, a oportunidade para se avaliar o progresso histórico dessa ciência e os seus desdobramentos na indústria e no campo da inovação. No Brasil, somente com a vinda da corte portuguesa em 1808, começaram algumas atividades nesse campo, mas ainda muito voltadas para um mercado muito reduzido. A partir de 1934, com a criação da USP, a Universidade de São Paulo e do seu Departamento de Química, deu-se o início, de fato, à química brasileira como ciência. Hoje o Brasil é considerado a sétima potência química do mundo no plano industrial. Ao longo do século XX, consolidou sua indústria de química pesada, importante alicerce de materiais para a engenharia. Mas, apesar da posição, o setor ainda tem uma série de gargalos. A química fina, por exemplo, exige que o país importe muitos insumos e tecnologias que não são desenvolvidos aqui. O brasilianas.org de hoje é especial. Vamos discutir os elementos históricos da química no Brasil e sua origem, os principais desafios para os próximos anos e os gargalos enfrentados hoje pela indústria química nacional. Para discutir o assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios em São Paulo o químico e professor de química da USP, Henrique Eis e Toma. Coordenador do Núcleo de Apoio à Nanotecnologia e Nanossciências da USP, Henrique Eis e Toma foi chefe do Departamento de Química da USP e, atualmente, é também pesquisador do CNPq. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e da Divisão de Química Inorgânica da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Recebeu cerca de 15 prêmios nacionais e internacionais, entre eles a Comenda Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Contamos também com a colaboração da jornalista Márcia Dutra. Lembrando que o programa de hoje foi gravado e as perguntas foram enviadas antecipadamente por telespectadores no dia da gravação. Como ocorre em outras áreas da ciência, o Brasil possui poucas publicações sobre a história da química no país. Nesse primeiro bloco, nós vamos abordar as origens dessa ciência, desde a criação do Departamento de Química da USP, pelo químico alemão Heinrich Reinbold, e as diferenças com a formação em outros países. E também, com isso, a gente atende também uma velha aspiração aqui do programa, que é começar a contar a história dos cientistas brasileiros. Esse país enaltece jogadores de futebol com muita justiça, economistas com muita injustiça, e os cientistas, que são a base aí de muito do que o país tem hoje, acabam indo para o segundo plano. Bom, boa noite, professor. Boa noite. Eu queria que você contasse primeiro, então, um pouquinho da história da química, esses 100 anos da química, e depois sobre a USP, especificamente, sobre o desenvolvimento da química no Brasil. Tudo bem. Bem, inicialmente é um prazer muito grande estar aqui, eu fico muito contente com a oportunidade de participar dessa reportagem, dessa entrevista, porque é um ano muito especial para o químico, para a química e para o país também. A química como ciência, ela é o alicerce, é a base do desenvolvimento de toda a área de materiais, engenharia, e ela puxa o desenvolvimento. Essa vai ser uma das temáticas que eu quero explorar nesse debate, nesse diálogo, porque é muito importante, e é uma oportunidade única de se falar em química. Como ciência, o Brasil ainda é muito jovem. A nossa instituição de pesquisa na USP, que se tornou um modelo para o Brasil inteiro, tem pouco mais de 75, 76 anos, é muito jovem. E como instituição jovem, ela ainda está aprendendo, ela está errando, mas ela está indo no caminho certo, ela está formando gente de qualidade, um pessoal muito bom, e nós não temos tanta história como eu gostaria de contar. Mas vamos falar um pouquinho desse pioneiro alemão, que é uma história muito rica. Sim, com todo prazer. É uma história bonita. Existem dois nomes, muito e muito especial, que eu colocaria. Um é do professor Heinrich Heimbold, que é da Alemanha, e veio para o Brasil em 1934, justamente quando se fez, se instituiu aqui na cidade universitária Armando Salles de Oliveira, a Universidade de São Paulo. Assim como ele, vieram todos os pensadores franceses, toda uma elite intelectual muito forte, e que realmente deu um novo tempero, um novo formato para a nossa cultura. E naquele tempo, com a instituição da Faculdade de Filosofia, pela primeira vez se valorizava o conhecimento científico e se centralizava todo o desenvolvimento em cima do conhecimento científico, da cultura, enfim, da base filosófica que está por trás da ciência. E o professor Heinrich Heimbold se insere bem nesse contexto. O que é interessante do professor Heinrich Heimbold é que ele veio bem naquela virada trágica, triste, europeia, da invasão nazista, todas aquelas perseguições. E, em parte, o mundo em desenvolvimento lucrou com isso, porque acabou herdando todo um pessoal que acabou fugindo desse sistema tão ruim, mas que, migrando para países mais carentes, como o nosso, acabaram sedimentando... Foi uma formação dele. Ele era químico, mas, quando ele veio para o Brasil, ele era professor de química, ele já estava entre a elite da química mundial. Então, o professor Heinrich era muito especial por isso. O mais interessante é que, ele, embora não tivesse sofrido diretamente a perseguição nazista, ele já estava prevendo que era questão de semanas, meses, era coisa assim. Mas, ele se preparou. Ele veio para o país com o desafio que todos os colegas da época, contactados, também vieram. Se instalou em uma situação, em um laboratório muito precário, ainda lá na Alameda Glete, lá no centro da cidade. E, lá, ele começou a ensinar química, mas não é química em livros, química com palavras ou com aulas. É o exemplo, é a pessoa. Ele passou para uma geração que se formou depois, o que é a filosofia da química, qual é a postura do cientista, qual é o valor que ele tem que transmitir. E um recado muito importante, que o químico tem que aprender a pensar, a planejar, a criar, porque ele é o berço da criação da matéria, das coisas que vão mover a tecnologia. Ele tinha quantos anos quando veio para cá? Então, ele era muito jovem, ainda estava na faixa dos quase 50 anos, 40 e poucos anos. Agora, a história familiar dele é muito interessante. Sim. Ele tem toda uma série de conexões, enfim, com o pessoal lá da Europa, aqui do Brasil, mas ele era muito, de certa maneira, muito fechado. Sim, mas não foi o avô dele? Qual foi o papel do avô dele? Sim. Para chegar direto ao tema. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais do avô dele, o Heinrich Carro, quando abordaram a questão da indústria química. Aí dá para se entender a grandeza desse... Mas fala um pouquinho, qual a importância histórica do avô dele? Então, o Heinrich Carro, ele foi o descobridor, foi o inventor do primeiro pigmento sintético, que é a alizarina, e que, por acaso, eu tenho aqui. Que a gente vai mostrar. Então, esse pigmento sintético, a alizarina, ele é clássico, ele é histórico. Esse pigmento mudou a história, simplesmente. Porque antes desse pigmento, há pouco mais de 150 anos, o mundo precisava ir atrás, fazer as grandes viagens, as grandes navegações que fizeram história, atrás dos pigmentos, dos corantes naturais. Porque o homem não sabia fazer corantes. E a síntese desses corantes sintéticos deu origem à indústria química. O pau-brasil está nessa... O pau-brasil era usado como corante natural. Mas depois que surgiram os asos do corante, os corantes artificiais, praticamente parou. O homem ganhou o domínio sobre a cor. Aí a indústria têxtil proliferou. Tudo, o desenvolvimento que precisava das cores foi um espetáculo. Aquela força da indústria química alemã veio a partir desse primeiro passo? Veio. E era o avô dele. Então, esse trabalho foi muito importante, que transformou uma BASF, que era ainda incipiente, com uma pouco mais de uma dúzia de empregados, numa empresa que, de repente, já tinha 60 mil empregados trabalhando na produção. E aquilo se tornou, rapidamente, a primeira potência química do mundo. E é interessante que era o avô do Heinrich Heimbutt, que, por acaso, eu tenho a foto dele aqui. Esse é o avô ou é o neto? Esse é o neto, Heinrich Heimbutt, aqui. O professor Heimbutt, ele era um idealista admirável. Sabe por que ele escolheu o Brasil? Então, em parte porque era um desafio científico muito grande, em parte porque toda aquela intelectualidade que veio com ele pensava da mesma maneira. Ah, ele veio com um grupo de... Mais franceses. O Brasil fez uma escolha realmente incrível na seleção desses cientistas que vieram fundar a USP, porque eles, de fato, criaram a história. Ah, então foram os franceses, os sociólogos e tudo franceses, atraíram também os... Vieram juntos. Foi um movimento muito amplo. E o Brasil estava preparado para recebê-los? Houve essa recepção? Não, não estava. Então, o professor Heimbutt era muito versátil nesse ponto. Ele soube se acomodar num laboratório que era emprestado da Faculdade de Medicina e criou um curso de Química, que era um curso de Arte. Ele montou uma vidraria, ele mesmo fazendo, que era uma arte pura, coisas sofisticadas. E apresentava... As aulas que ele dava eram aulas que simplesmente cativavam o público. Era impossível não gostar de Química assistindo a aula dele, nos depoimentos, nas coisas que eu consegui a respeito dele. Mas o mais interessante, ele sabia... Ele era um cientista de ponta, ele sabia que não ia poder produzir ciência no Brasil tão rapidamente. Porque ele tinha que formar uma geração, formar os alunos, criar um laboratório. Isso leva tempo. Então, o que ele fez? Ele trouxe um volume de material histórico fantástico. E ele passou vários e vários anos escrevendo sobre história da Química. Os melhores trabalhos, relatos históricos sobre químicos do mundo inteiro vêm dele. E são trabalhos incríveis, com uma profundidade, com uma visão. Ao contrário da maioria dos historiadores, que geralmente descreve o personagem e coloca no contexto, ele fez isso e depois acabava o artigo dizendo, o que eu, Heinrich Heimuth, penso disso? Aí ele analisava e passava tudo a mensagem. Mas ele continuou mantendo contato com essa elite química mundial? Sim. Ele era respeitado no mundo inteiro, era um cientista de ponta, que com toda certeza conseguiria uma vaga em Harvard, em MIT, em Caltech, em Stanford, sem problema nenhum. Professor, eu não sei se faz parte das lendas urbanas, ou se ocorreu realmente. Quer dizer, com a Segunda Guerra, com o fim da guerra, tem a história de que acabou o sistema de patente da indústria química alemã e isso permitiu a expansão da indústria química no mundo inteiro. Isso aí procede? Procede, mas é um pouco mais complexo que isso, porque existe toda uma implicação da indústria química na Segunda Guerra e que é o lado negro da química, porque justamente essa indústria química que foi tão pujante, que hoje moldou o mundo que nós conhecemos, também foi, durante um tempo, os alicerces da revolução nazista, e eles acabaram servindo, por outro lado, mesmo contra a vontade. E com isso, esfacelou essa união, porque com a derrota, com o fim dessa época, tudo isso foi para a terra. E as indústrias que estavam envolvidas se recompuseram, se refizeram toda a programação com outros moldes. E aí, realmente, universalizou. Agora, um outro ponto. Nós tivemos também aqui a vinda de muitos químicos judeus, também, principalmente no Rio de Janeiro, que tiveram uma importância relevante. Então, tem um segundo nome que eu adoro esse nome, chama Fritz Feigl. O Fritz Feigl eu coloco no mesmo nível do professor Heinrich Heimuth. Certamente, o Fritz Feigl estava entre os cinco maiores químicos do mundo na época. E tem uma história linda, porque ele era um grande professor na Áustria, em Viena, um grande químico conhecido no mundo inteiro. E, justamente, um dia, ele era casado com uma pessoa muito culta, uma pessoa era economista, fiz doutorado também com ele. E, quando a esposa estava na França, ele foi capturado e mandado para o campo de concentração. E é interessante essa história, que a esposa, na França, ficou desesperada de vê-lo no campo de concentração. E tinha amigos brasileiros, inclusive, na Embaixada. E, com a ajuda da diplomacia brasileira, e o brasileiro é ótimo em dar um ajeitinho... E o Brasil conseguiu tirar o professor Feigl do campo de concentração, assim, de madrugada. E ele veio, junto com a esposa, fugindo, fugindo, chegou absolutamente desconhecido, escondido no Rio. Mas a comunidade logo percebeu quem era ele. Mas era complicado, porque ainda é hoje. A universidade não pode contratar qualquer pessoa. Tinha uma série de regras. E aí ele restou um barracão. Ele foi trabalhar num barracão... Um dos cinco maiores do mundo. É, um dos maiores químicos. E eu sei disso, porque ele recebeu muitos convites do mundo inteiro querendo hospedá-lo. Porque ele veio fugindo de um campo de concentração. Mas, por uma questão de lealdade, ele falou, não, essa é a minha pátria. Que fantástico. Daqui eu não saio. E ficou trabalhando num barracão. No Rio de Janeiro ou aqui? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E eu fui visitar as instalações. Agora, é fantástico, porque sem condições nenhuma, ele fez ciência de primeiro mundo. Então, eu tenho um relatório que foi feito pela Embaixada Brasileira em Washington, no começo dos anos 50, quando se pensava no Brasil enriquecendo urânio. E tinha um mapeamento dos centros químicos. O Brasil já tinha uma boa base química, então, no começo dos anos 50? É por causa dele. Tem um lado muito bonito que eu preciso citar, que é um lado patriótico. Ele, nesse barracão, ele percebeu que o Brasil queimava café para aumentar o preço. Ele ficou indignado. Como? Vocês estão queimando café? Porque não extraem a cafeína, que é um produto nobre, na época não tinha. Ele pegou, extraiu a cafeína e começou a vender. A esposa, que era economista, abriu uma empresa. E eles ficaram muito ricos por isso. Ele que chegou com nada, realmente, de um momento para o outro, estava rico. Estava na high society, era uma pessoa, estava muito bem de vida. E não precisava, inclusive, de emprego. Ele ficava no departamento de produção mineral. E não era universidade. As pessoas queriam trabalhar com ele, assim, por desejo, não porque ganhava uma bolsa, um salário. Era realmente vontade. E ele morreu quando? Ele morreu na década de 70. 70? 70. Deixaram descendentes? Então, ele, pessoalmente, deixou um filho que também faleceu antes da morte dele. Em homenagem ao filho, ele criou um prêmio, Hans Fargel. Mas o que é bonito na história do Fritz Fargel é que ele se tornou um dos maiores químicos. E toda química criminalística, forêncica, vem dele. Ele que inventou aquela ideia de você pegar uma gotinha, pôr num papel, mudou de cor. Ah, bom, aqui tem cobre, tem chumbo, aqui tem sangue, aqui tem... O teste criminalístico, a origem disso... Nível global, tá falando? Nível global. Olha só. Nós chamamos de spot test, test de ponto. Ele pegava uma folhinha, impregnava com o reagente, pingava uma gota e falava, aqui tem cobre, aqui tem chumbo, aqui tem mercúrio. Que fantástico. E isso realmente cativou o mundo. Professor, a jornalista Márcia Duto tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é gravado. É isso mesmo, Nacife. A gente fez uma seleção aí dos assuntos mais interessantes e tem esse primeiro, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é a importância da história, né, da ciência, a história da química, professor. E o que a gente percebe é que as pessoas estão preocupadas com a falta de investimento na preservação da história científica desenvolvida aqui no Brasil. Aí a gente pergunta para o senhor, o senhor sabe dizer por que que nos cursos de química, gente, o senhor também não sabia, nem no curso de química, e muito menos no curso de engenharia química, os alunos têm aulas de história da ciência. Quer dizer, isso que a gente está tendo a oportunidade de ouvir aqui, provavelmente os alunos da química ou da engenharia química não ouvem. Por que isso? Eu acredito que seja uma questão de época. O nosso jovem, ele foi educado a achar que história é uma coisa passada, entediante, uma coisa que não é moderno. É muito difícil conversar com jovens sobre ciência, história da ciência, porque o referencial deles é outro. E também porque não foram educados, especialmente na linguagem científica, a reconhecer grandes nomes e perceber todo o caminho que esses nomes triaram para chegar até realmente ao que a ciência é hoje. Então, se a gente não reconhece esse caminho, esses valores, a gente não tem respeito por eles. Então, quando a gente não sabe o valor de um patrimônio, a gente não respeita, a gente destrói. Mas, quando você sabe uma Monalisa, você pega um quadro, é outra coisa, você tem a história. Então, isso tem que passar para o jovem, sim. É uma falha do nosso sistema educacional. Não existem as aulas de história nos cursos? Existem, mas são muito superficiais. São muitos espaços, não são obrigatórios. Existe uma bela iniciativa na USP de ampliar, de fazer isso multimídia à distância. Vários professores, eu estou no meio, foram convidados a gravar programas como esse, falando sobre história, colocando o seu depoimento, exatamente a nossa linguagem. E está começando, está nascendo. Então, isso é muito bom. Quando pega a biotecnologia, quantos que, também desde os anos 40, ajudaram a montar e morreram? É verdade. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bom, voltamos com o Brasilianas.org, hoje recebendo especialmente o professor do Instituto de Química da USP, Henrique Eis e Toma. Nesse segundo bloco, vamos abordar os gargalos da indústria química do Brasil, as políticas voltadas para o setor, porque o país investiu mais em química pesada e os mecanismos que temos hoje para integrar a universidade e indústria. Mas, antes, ficou um ponto em aberto lá sobre a energia nuclear, professor. Exato, Nassif. Foi muito bem lembrado, porque essa história tem a ver com o nosso personagem, Fritz Feigl. Um aluno dele, logo que ele veio ao Brasil, um ano depois veio um aluno também, o professor Krummoltz, sabia que ia ser perseguido, ia sofrer todos os problemas da época. Ele veio para o Brasil, mas veio preparado. E, quando ele chegou no Brasil, em São Paulo, ele abriu uma empresa que explorava a Monazita e extraía terras raras. Junto com o Augusto Federico Schmidt, lá no Rio de Janeiro. E ele abriu uma empresa e prosperou. A Orquima, né? E, com esse processo, ele produzia também materiais radiativos que iam para o governo e ele ficava com as terras raras. Ele fez toda a tecnologia, todo o método para separar os 14 elementos de terras raras, que é uma coisa dificílima, porque é muito parecido. O fato é que, nos anos 60, 70, que o professor Krummoltz estava vivo, nós sabíamos separar terras raras, mas o Brasil não valorizou. Aí, houve toda a revolução que nós conhecemos, a empresa dele foi encampada, e ele foi para o Instituto de Pesquisas Energéticas trabalhar, ele tinha alunos lá, na separação, processamento de urânio, para desenvolver o lado da indústria nuclear brasileira. E ele fez uma equipe fantástica, que aprendeu a fazer o reprocessamento. Tudo que o IPEM hoje, o Instituto de Pesquisas Energéticas tem hoje, deve muito a ele. Explica um pouquinho o Terras Raras aí, o que é que ele ensina? Então, é importante porque, terminada essa etapa, ele era uma pessoa muito idealista, ele queria ensinar. Ele já não podia fazer terras raras porque ele não tinha empresa dele, não era mais dele. Mas o que é o conceito do Terras Raras? Então, são 14 elementos que são muito parecidos, mas que são estratégicos, porque entram na televisão, no chamado fósforos. Eles são os agentes luminescentes que produzem laser, por exemplo, esses feixes de luz de alta intensidade, imagens, são usados em todos os materiais eletrônicos, para gerar faísca, para produzir, fazer conversão de calor, eletricidade, fenômenos desse tipo. E são absolutamente estratégicos. E o mais importante, são usados na petroquímica. Então, a China hoje tem muita informação que ela está querendo dominar esse mercado. Então, na época em que nós, o Brasil, nós éramos o primeiro do mundo, a China nem sabia fazer isso. Nós perdemos essa cultura, nós não sabemos mais separar terras raras. No período militar, você perdeu isso? Perdemos. E a China aproveitou toda essa brecha, comprou a maior parte das jazidas de terras raras e tinha um monopólio. E agora, a terras raras é absolutamente, é um conjunto de elementos absolutamente vital para a parte de laser, ótica, fotônica, para a tecnologia moderna. E hoje nós dependemos. Agora, o lado mais triste é que toda a nossa catálise petroquímica, do que nós não orgulhamos tanto, é movida até as raras, lantânio. E nós importamos. Mas tem condição de recuperar esse conhecimento? Tem, mas primeiro tem que passar pela conscientização do governo que tem que investir nessa e outras áreas estratégicas e tornar o Brasil competitivo. Essa é parte de uma observação que eu vou continuar nesse segmento. Porque a indústria química não é só em terras raras. Em todos os setores, o quadro é parecido. Então, é uma indústria que precisa de atenção, porque ela é estratégica. Sem ela, não haverá desenvolvimento. E alguém tem que dizer isso. Do ponto de vista de produto, quais são os gagalhos que nós temos aí? Então, nós estamos bem na produção, na indústria química, de dois bens de baixa tecnologia. Não diria commodities, mas um pouquinho mais que isso. São produtos básicos, ácidos, açulfúricos, gases, coisas que se produzem em grande escala. E que normalmente não tem muito valor agregado. A indústria moderna vive mais em termos do imaterial, não do material. É aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que agrega valor ao produto. Por exemplo? Então, são produtos de cerâmicas especiais, produtos químicos especiais, produtos estratégicos para a área de materiais, polímeros especiais, enfim, vidros especiais. São coisas de alta tecnologia e que são produzidas em pequena escala, mas com um valor imenso. E coisa completamente diferente ao modelo, por exemplo, que a Coreia adotou, que é para alta tecnologia. E a China também. Nós preferimos adotar a política dos commodities. Mas isso desde que foram criadas aquelas centrais petroquímicas lá atrás? Sim. E com a privatização não se pensou estratégicamente? Porque existe um fator limitante. Isso não é uma vontade nem do governo, nem da sociedade. Eu diria uma fatalidade. Porque não se cria tecnologia de noite para o dia. Para você chegar ao ponto em que os países desenvolvidos estão, é necessário quase uma revolução cultural, formar gente de competência, mandar as pessoas para os maiores centros, dar todo o apoio para que eles produzam ciência e gere conhecimento. Não se cria conhecimento do nada. O Brasil preferiu importar, especialmente na fase da microeletrônica, achando que isso ia passar. Não passou. A passo é que os tigres asiáticos acreditaram nisso e são o que são hoje. Professor, se for colocar hoje o patamar atual da química perto da física brasileira, como é que o senhor colocaria a química aí? Olha, em termos de ciência, eu diria que estão em igualdade. Existe um lado tímido na química, que o químico não é muito falante. O físico gosta mais de vender o queijo. Não, eles são bons. Eu aplaudo isso. Acho muito. Está certo. Mas o senhor é um químico ótimo. O senhor está aqui, mandando muito bem. Os químicos são mais laboratórios, ficam fechadinhos no dia a dia e não ficam falando as maravilhas. Mas a gente tem muito que se orgulhar da química, porque o Brasil tem realmente, ele é respeitado no mundo inteiro. Então, mas se fosse montar uma política científico-tecnológica para a química aqui, mapeando os produtos vulneráveis aí, mapeando os centros de pesquisa e as empresas âncora hoje, como é que o senhor montaria esse plano brasileiro aí de química? Então, primeiro que hoje nós já vencemos um gargalo, porque nós temos uma comunidade química de primeiro mundo e de elite. Gente espetacular. É o sino embaixo. Gente muito boa. Mas existe um abismo entre a universidade, a academia e as empresas, porque os empresários ainda não falam com a universidade. Mas a Petrobras, o SEMPS, ela montou toda uma área de novos laboratórios. É fantástica. E eu estou aqui por causa disso. Ah, tá. Porque ela que tem financiado grande parte dos nossos projetos. O que me deram é que todas as empresas fizessem assim, mas não são. Infelizmente, as empresas não têm essa visão. E o brasileiro, o Brasil, isso não é uma crítica, é um fato. Mas pela pressão econômica, as dificuldades que os empresários passam, são muito imediatistas. Então, eles nos procuram com problemas para a solução amanhã. E não querem a melhor solução. Eles querem um quebra galho que resolve e está ótimo. E daí compara com a importação, com esse câmbio, é isso? É. E é ruim, porque ciência e inovação não se fazem assim para amanhã. É algo planejado, pensando em mercado, e como isso vai ser desenvolvido depois, e toda a periferia que se cerca essa questão. Professor, nós temos grandes indústrias químicas mundiais também instaladas aqui. Sim. Elas têm ligação com a universidade, ajudam a trazer conhecimento, tecnologia, ou são fechadas em si? E esse ano especial está acontecendo, talvez, um milagre, porque é o ano internacional da química, e eu tenho visto empresas na universidade patrocinando, estimulando. Eu acho que isso devia ser todo dia. Esse ano é excepcional. Isso eu tenho visto estar acontecendo. E, mesmo assim, pouco. Porque isso devia ser o dia a dia, já que a universidade é que vai formar os profissionais que vão tocar as empresas. Quer dizer que, digamos, essas grandes, BASF, todas essas grandes empresas químicas aqui, elas não têm uma ligação com a universidade para transferir conhecimento, bancar pesquisas? Eles procuram o grande problema que existe, e é um problema difícil de ser resolvido, infelizmente, é que, na esfera de pesquisa e desenvolvimento, nos países desenvolvidos, esse tipo de trabalho é feito por um pessoal que tem doutorado, tem pós-graduação, e que passou um bom tempo fazendo pesquisa com grandes nomes. São pessoas que aprenderam a criar. É a coisa que nós somos carentes. Nós temos bons profissionais que aprenderam na prática, mas esse profissional não foi treinado para fazer pesquisa, e, pelo melhor da boa vontade que ele possa ter, ele não tem aquela visão de fronteira para saber qual é o próximo passo. Então, a empresa, hoje, ainda não contrata doutores, e os doutores ficam dando aula. Ah, o senhor está falando, no caso, dos profissionais nas empresas. Exato. É aí que se cria o diálogo, porque, tendo pesquisadores, doutores em empresa, eles vão falar em igualdade de condição comigo, aí se cria um diálogo na universidade de empresa. Sem esse diálogo, é muito difícil, porque como é que eu vou convencer o empresário que aquela visão é importante se ele não domina o campo? Então, ele quer resolver um problema imediato. Ou seja, com todas essas ferramentas, hoje, de financiamento, a pesquisa, a FAPESP, CNP, que é tudo, não é aproveitado pela maioria das pessoas. Olha, a iniciativa das agências é espetacular. Eles têm praticamente oferecido uma mão de obra gratuita, paga por eles, para arrumar espaço para o pessoal graduado. E, mesmo assim, há uma rejeição. Há uma série de incentivos para projetos a fundo perdido, projetos de inovação, que não são aproveitados. Em parte, porque o empresário não conhece, ou, em parte, porque ele tem medo, talvez, desse diálogo, que não devia ter, porque ele é o principal interessado. Bom, vamos a mais uma pergunta que a Marcia selecionou dos telespectadores. Eu vou puxar para a nossa conversa, para a indústria do setor farmacêutico. Ótimo. Porque a pergunta é o seguinte, o que o senhor acha, o que o senhor pensa do monopólio de patentes do setor farmacêutico? Essa é uma questão delicada, porque, em termos de interesse econômico, é lógico, a empresa tem que defender os direitos e, enfim, explorar aquilo que ela investiu. O investimento na área farmacêutica é algo absurdo, absurdo, absolutamente absurdo. É verdadeiro esses dados? Porque qualquer... Não são barreiras? Essa história de que são bilhões para poder viabilizar... Que são produtos que levam seis, sete, dez anos para chegar ao mercado. Envolve tantos testes, tantos investimentos, tanta coisa por trás disso, que o preço é absolutamente impossível da gente, pelo menos na universidade, numa pequena empresa, encarar. É impossível. Então, é natural que eles se retrajam. Por outro lado, o que é ruim é que, tudo bem, se é um produto que é estratégico, é uma coisa que vem para a elite, ok, a elite paga isso. Mas eu não acho correto, por exemplo, jogar a questão da patente em doenças realmente de países que precisam, doenças tropicais, coisas desse tipo. Então, tinha que ter uma sensibilidade para diferenciar entre essas duas coisas. E nem sempre tem. E também porque nós chamamos de doenças negligenciadas, e são para nós as mais importantes. Porque são aquelas que aterrorizam os países em desenvolvimento. E que não geram ânimo, estímulo, ou, enfim, muita iniciativa por parte das empresas que realmente só querem lucro. Bom, nós vamos a mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já! Bom, brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo hoje a química no Brasil, com a participação especial do professor Henrique Eise Toma, do Estudo de Química da USP. Nesse último bloco, vamos discutir os desafios para os próximos 15 anos. E o balanço que o professor faz de 2011. Esse que foi o ano internacional da química. O Brasil tomou consciência da importância da química para o seu desenvolvimento nacional. Vamos começar com a questão econômica primeiro, professor. Como é que é a situação econômica da indústria química no Brasil? Excelente, Nassif. Realmente é um ponto importante, porque a indústria química tem um papel essencial no país e no mundo. E, especialmente para nós, que nos orgulhamos de ser a sétima indústria química, ou potência química do mundo, se, por outro lado, nos dá orgulho, também nos dá uma tristeza ao ver que nós somos deficitários. Nós não somos capazes de produzir para o nosso próprio consumo, mesmo sendo a sétima potência. Nós importamos 25 bilhões de dólares ano em produtos químicos. E todo o planejamento feito pelo setor químico mostra que isso é uma coisa que tem que ser consertada a longo prazo, por exemplo, em 10 anos. Quais são os produtos principais que são importados aí? Todos os produtos desenvolvidos, coisas que envolvem alta tecnologia, nós importamos quase tudo. E, agora, o que a gente tem que estar atento é que não há milagre nisso. Porque, mesmo no planejamento, por exemplo, de um crescimento de 4% ao ano no nosso PIB, durante 10 anos, o que seria fantástico, nós vamos ter que dobrar todo o investimento que existe hoje na indústria química para realmente consertar isso. 10 anos não será suficiente numa taxa hipotética de 4% ao ano. Além disso, há uma estimativa de que serão necessários 32 bilhões de dólares. E quem serão as empresas que vão bancar isso aí? O governo vai ter que fazer um pacto para a empresa, seriamente, e perceber o papel que a indústria química tem no Brasil. Mas tem algo em vista já ou não? O setor químico está lutando por isso. Lutando bastante e eu admiro toda essa iniciativa. Esse estudo já existe, é algo que todas as pessoas do setor conhecem. Então, é hora, realmente, de se ter uma política bem madura para isso. Porque, sem uma indústria química forte, tudo está mostrando que não há futuro. Todos os países desenvolvidos que nos dão exemplo, tem uma indústria química fantástica. Professor, e quais são as pesquisas que estão na fronteira do conhecimento hoje? O senhor está em uma área de nanotecnologia que... Hoje, a nanotecnologia é uma das grandes fronteiras da química, ao lado da biotecnologia, que tem um lado químico também muito forte. A nanotecnologia está surgindo agora com o mesmo ímpeto que a microtecnologia entrou no país há coisa de uns 20 anos atrás. Chegou a vez dos químicos, então? Então, há 20 anos atrás, muita gente falou, não, isso é besteira, fazer chip, fazer essas coisas. Não vai acontecer nada. Ninguém imaginava que o computador seria o que é hoje, que a internet, essas facilidades iriam ocorrer. E o Brasil não acreditou nisso, não apostou na indústria. E hoje paga o preço. A nanotecnologia está se anunciando da mesma maneira, só que é pior. A nanotecnologia não é centrada na eletrônica. Ela é centrada na química, na medicina, nos materiais, na engenharia, em todas as áreas do conhecimento, em todas, sem exceção. Então, ela já está no mercado. Hoje, nós vamos fazer um diagnóstico clínico, qualquer coisa, nós pagamos uma nota. Por quê? Porque se usa umas partículazinhas dessas aqui, que a gente faz por alguns centavos, certamente nós vamos pagar, eu comprei, por 1.700 dólares isso aqui. O que é isso aí? É, é um pauzinho de material magnético. Onde que a gente usa? Para fazer um imaginamento, para você poder fazer uma tomografia, uma imagem de ressonância. Só que nós importamos. Só que isso é fácil fazer no laboratório, por alguns centavos. Mas não importa, a gente paga o preço. O custo de produção é alguns centavos e o preço final é mil. Sim, o que se vende não é o produto, e sim é o valor agregado que é origem. Sim, sim, sim. Agora, esse material, justamente, é uma das coisas que, para mim, pelo menos, tem sido o meu ganhar-pão, porque através disso é que a Petrobras financia os meus trabalhos. Quando a Petrobras viu que eu posso fazer umas nanopartículas desse tipo, assim, essas nanopartículas eu posso, olha, atrair com o ímã, elas andam, e o ímã fica grudado na nanopartícula. Olha só. Aí, eles pensaram, mas se você faz isso com nanopartícula, será que você não consegue fazer isso com petróleo? A ideia foi... Quer dizer, a ideia da utilização foi deles. Não, foi nossa. Foi a de vocês. Foi um desafio. Tá, tá. E nós falamos, sim, está aqui, petróleo, nanopartícula. Eu coloco petróleo onde eu quero. Isso aqui é chamado ferrofluido. Esse fluido se movimenta pela ação do ímã. Aí, na ciência, o que as pessoas pensaram? Ótimo. Então, eu vou pegar esse material, eu vou pôr um fármaco, eu vou colocar no meu organismo e, com o ímã, eu vou levar onde eu quero. Isso já é usado clinicamente. Para quê? Para substituir? É o que eles chamam de nanorobôs. Você vai guiando o remédio e deixa aqui, ele atua sobre a lesão, sobre a região que você quer. Como se fosse um robô. Olha só. E como é óxido de ferro, depois que você tira, o organismo usa como vitamina e acabou. Olha só. Agora, para petróleo aí, o petróleo é uma dimensão fantástica. É fantástica. Porque como na extração do petróleo, e o petróleo é uma pedra, não é um poço como a gente imagina, 70% do petróleo nós não arrancamos, fica na rocha. Ou seja, de tudo que foi extraído no mundo, tem 70%... É só 30%. Aquilo que é fluido, aquilo que é... Então, com o avanço da tecnologia, essa história daquela curva do petróleo está... Não, é que a ciência não conseguiu achar uma maneira de arrancar aquele 70% que está... Até agora. Até agora. E a nanotecnologia pode ajudar? É uma das esperanças. Então, é um dos projetos que nós estamos fazendo. Mas é um projeto pioneiro ou tem outros? Não, essa é uma concorrência universal. Mas cada um tem os seus segredos, nós temos os nossos. E mais nesse percurso, a gente descobre coisas incríveis. Porque essa mesma estratégia que serve para tirar petróleo, pode servir para desploiar água, por exemplo. Eu posso fazer uma demonstração muito interessante aqui. Se eu pego esse material e coloco o material que absorva, então, se eu puder passar para esse setor aqui, vocês estão vendo, eu coloquei um corante para enxergar o material, não vou colocar um barro, uma coisa suja. E eu coloco essa nanopartícula, esse material que está aqui, aqui dentro, e eu agito. Então, esse material vai absorver toda a sujeira que está no ambiente. E deixo uns minutinhos, pronto. E deixo aqui. Veja o que vai acontecer. Então, a nanopartícula magnética vai sendo atraída pelo ímã. Ah, olha só. E toda a sujeira vai junta. Olha só. Aí é só abrir uma torneirinha, a água se limpia. Agora, isso aí, hoje, para que tamanho de... Para qualquer tamanho, porque essas nanopartículas, o custo disso são centavos. É ferrugem, é óxido de ferro. Olha só. É coisa muito barata. Sério, professor? É possível limpar um rio, por exemplo? É possível fazer projetos, reatores, para fazer isso. Não vou jogar no rio tudo isso. Mas é possível canalizar o rio, passando por locais onde a partícula pode ser atraída por um ímã e o resto sai limpinho. E como é partícula de ferro, não significa que ele vai ser... Isso não é poluente, porque, inclusive, o meio ambiente vai ficar feliz com isso. Porque o que mais que existe na natureza é o óxido de ferro. É o que nós temos demais no mundo. Então, essa é uma das pesquisas que o senhor considera de ponta hoje para... São coisas relativamente simples, mas podem resolver problemas de derrame de óleo, problemas de tratamento de resíduos. E até na medicina, em margeamento, levar medicamentos, liberar medicamentos. Então, o número de aplicações é tão grande... Agora, deixa eu pegar carona, professor Nassim, se você me permite. Opa, por favor. Uma das perguntas que chegou para a gente, essa até vou dizer aqui o nome do Robson, porque é muita coincidência, ele está exatamente nesse assunto. É o Robson Antônio Martins Oliveira. Ele trabalha no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Obrigada pela participação. E ele diz o seguinte, quais os efeitos das nanopartículas nos organismos vivos? Tem algum efeito nocivo? Existe algum risco nesse sentido? É uma excelente pergunta, Robson. E a minha resposta é a mais elementar possível. Nano não quer dizer uma coisa artificial nova que a gente inventou. A natureza, ela é todinha nano. O nosso organismo é inteirinho nano. Nós imaginamos que existem átomos e moléculas dentro de nós fazendo esse papel? Mentira. Existem biomoléculas que são nanostruturas. Todo o nosso funcionamento, o DNA, o que é que é que é que é que é que é uma fitazinha? Mas aquela fita tem toda a memória que permite replicar o indivíduo. Aquilo é nano. Toda a nossa composição é nano. O pólen que está no ar é nano. Ou pior, a poeira é nano. A fuligem é nano. Quando eu saio de casa e cheiro a fumaça de um veículo, eu estou cheirando nano. Então, nós estamos no mundo nano, queira ou não, não há como fugir disso. Se nós estamos em contato com poeira, isso é nano. Então, nano é parte da natureza. Então, as pessoas imaginam que nano é isso aqui que eu estou fazendo, porque não existe. Eu que estou criando isso. Não, absolutamente a natureza é cheia disso. E nós, se nós cheirarmos isso, com certeza, isso não vai fazer muito bem. Assim como não é bom cheirar fuligem, não é bom cheirar poeira. Ninguém vai cheirar porque quer. Então, de fato, existe risco, sim. E a diferença na área nano é que os produtos nano são projetados por profissionais. Eles são treinados, capacitados a gerar um produto, pensando na segurança. Então, se pressupõe que quem vai manusear e vai utilizar esse produto seja um profissional, não seja um leigo. Então, é como na química. Se a química fosse manuseada ou trabalhada por profissionais à altura, nós teríamos um mundo maravilhoso. Professor, ano passado nós gravamos um programa sobre aplicações de nano. Mesmo nos remédios, quando você consegue pegar uma substância e se transformar em nano, parece que é mais eficiente. Sem sombra de dúvida. Chega mais rápido o efeito, né? O nano dá mais versatilidade, porque hoje, nos nanomedicamentos, existe um controle de liberação lenta. Então, em vez de eu tomar uma colher, um pote de medicamento, isso me dá um choque medicamentoso, eu entro em choque anafilático, às vezes, o nano se coloca em nanoestruturas e vai liberando bem pouquinho, pouquinho. E você não precisa tomar toda hora. Então, todos esses medicamentos de longa duração são nano. Nós encapsulamos em ciclodestrinas, em argilas, em compostos lamelares, para ele liberar lentamente e ter uma ação a longo prazo. Isso é nano já, isso é nano medicina. Professor, você trouxe mais experiências aí para... Eu trouxe uma muito bonita, que também é inspirada na natureza. E, com certeza, a dona de casa vai gostar muito. Eu estou esperando para ver essa experiência desde o início aqui. Então, esse é o material que eu acho bonito, porque esse pedaço de seda é seda de qualidade, primeira linha. E esse material tem um tratamento nano, por um efeito conhecido como o efeito lótus. Quem já ouviu, que já viu uma flor de lótus, uma planta de lótus, que fica uma planta aquática, fica aquelas folhas muito bonitas, logo de manhãzinha, tem umas gotinhas que ficam dançando na folha. Ela não molha a folha. Aquela sensação do orvalho é muito poético. Mas por que a gotinha não molha a folha? Porque a folha tem nanoestruturas, uma série de pilosidades, nós não enxergamos, mas existem, e que mantém a gota afastada da superfície. Então, o que o homem imaginou? Por que eu não faço produtos com isso? Fazendo nanoestruturas, já é possível. Então, existe uma série de produtos que são autolimpantes, como essa seda. Gravatas, roupas. Tecido para sofá, da sala de TV. Justamente, o modelo mais trágico, o exemplo mais trágico é o ketchup. Colocar o ketchup numa folha, num tecido desse tipo. Ué! Minha gravata aqui tremeu, só de ver, professor. E é um tecido muito nobre esse. Imagina uma seda. De seda. Olha, aí, se eu jogar água... Nossa! Professor, onde é que a gente compra isso? O senhor pode dar o endereço, por favor. Material sequinho, autolimpante. Olha, eu já fiz pelo menos umas 300 vezes esse teste. Olha, esse mesmo material. Esse mesmo material. Porque eu gosto de dar esse exemplo. A mensagem desse exemplo é que nano é parte da natureza. A natureza já conhece isso há muito tempo. Por isso que as folhas não se sujam. A água limpa uma folha. Ela não precisa passar detergente. A natureza sabe como fazer a limpeza. Ela usa esse efeito naturalmente. Nós apenas estamos copiando ou aprendendo com ela. E em termos de aplicação, a indústria já... Tem no Brasil esse tecido? Está começando a introduzir. Isso não precisa ser só em tecido. Você pode fazer o acabamento nano, por exemplo, em materiais domésticos, em azulejos, em materiais sanitários, em espelhos. Então, é uma maravilha. Não embaça. Ou você vai ter espelhos de automóvel que não pega, não embaça. Você não precisa ficar limpando. A água não para. Então, é uma maravilha. Isso já existe. E é muito caro a produção? No Brasil é caro, mas lá fora não. Lá fora já é competitivo. É que para produzir esse material tem que ter tecnologia nano. Professor, quais são os países que estão mais avançados na tecnologia nano? Então, hoje, sem dúvida, Japão, Estados Unidos, China, Coreia, Alemanha. Os grandes que a gente conhece. Se você fizer uma correlação entre progresso e nano, é linear. Os países mais desenvolvidos em todos os sentidos são os que têm maior tecnologia nano. O senhor acredita que nesses próximos 15 anos o Brasil vai ter uma indústria nano, uma pesquisa nano? Então, o que me deixa um pouco receioso é que a indústria nano depende da indústria química. Porque sem material, sem facilidades de matéria-prima, eu nunca vou fazer isso. Então, a indústria nano precisa da indústria química. A indústria química precisa da compreensão governamental. Ela precisa de um outro impulso para realmente se desenvolver. A próxima revolução da indústria química no Brasil vai ser em cima... Eu estou apostando que sim. Tomara que sim. Porque, vejam, é um produto simples, mas com um valor agregado imenso. Isso aqui é um produto simples, custa centavos. Tem um valor agregado imenso. Fantástico. Então, é um repertório imenso de produtos. E se, de repente, isso consegue melhorar de 1% o processo de captação de petróleo, 1% nessa escala é bilhões. É muito dinheiro. Então, compensa investir em ciência, sem dúvida. Se isso melhorar as condições de saúde, valeu por tudo. Porque o nano, ela está próximo do que está dentro do nosso organismo. E aí existe um risco também. Porque ela é tão parecida com o que está dentro de nós, que temos que tomar cuidado para que o organismo não confunda as coisas. Então, essas coisas nano que nós vamos usar na medicina, tem que ser muito bem estudadas por gente muito competente. Professor, nós estamos, infelizmente, nosso tempo terminando aqui, mas foi uma aula fantástica. O brasilianas.org termina aqui. Agradeço muito a participação do professor Henrique Eise Toma, do Instituto de Química da USP. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto